Sou uma loba É hoje que o bicho vai pegar Se abrir a guarda eu pego Quem avisa amiga é Olha lá, hein? De um minuto a cabeça ou faz Logo no primeiro round Eu te ganho por nocaute Não me afronta que eu te deixo na lona Você quer mexer comigo? Se me cutucar com vara curta Vai dançar Olha lá, hein? Porque eu sou um perigo Sou uma louca e eu volto é pra quebrar Se eu te pego, ah Se eu te pego, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah Se eu te pego, ah Vou parar de falar porque sou mulher de fazer Eu vou pra cima sem ter dor Sou uma loba procurando uma presa pra fisgar Hoje a fuleiragem vai rolar Você fica me olhando de longe, me provocando É hoje que o bicho vai pegar Se abrir a guarda eu pego Quem avisa a minha É Te domino, tá cabeça, pés Logo no primeiro round Eu te ganho por nocaute Não me afronta que eu te deixo na lona Você quer vencer comigo? Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah Se eu te pego, ah Vou parar de falar porque sou mulher de fazer Eu vou pra cima sem ter Eu vou pra cima sem ter som, 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 som Porque você é você, 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 você Você quer vencer comigo? Se me cutucar com vara curta vai dançar Porque eu sou perigo Sou maluca e eu bordo é pra quebrar Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah Se eu te pego, ah, 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 ah Se eu te pego, ah, se eu te pego, ah Vou parar de falar porque sou mulher de fazer Eu vou pra cima sem ter dor Eu vou pra cima sem ter som, 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 som A CIDADE NO BRASIL